Sem explicação Sem explicação Me perco na loucura de me entregar E perder a noção de tempo e espaço Porque quero relógio parado É gente no meu quarto Sem explicação Roubou meu coração Me perco na loucura de me entregar E perder a noção de tempo e espaço Porque quero relógio parado É gente no meu quarto Senta que eu vou te mostrar Que na vida nem sempre é que eu vou te mostrar O que eu quero falar Só versos e palavras molhadas na alma Invento cores, poses Trago flores Atacito tores Esse é meu jeito de viver Pensa que eu vou te levar Pra um outro patamar Uma entrega de alma e de prazer Se panguara eu vou te enlouquecer Não escolho a minha vontade de você Eu ando só Mas tenho tanta mão no peito Se deixar chegar de jeito Eu trago dois merlões E a gente cá na sala Mostra seu vestido pro mundo Vou registrando isso tudo E o mundo é pouco pra você Aceita o meu convite Vem me ver só no Instagram Não vai dar pra matar a saudade de você Sem explicação Roubou meu coração Me perco na loucura de me entregar E perder a noção de tempo e espaço Porque quero relógio Parar da gente no meu quarto Sem explicação Roubou meu coração Me perco na loucura de me entregar E perder a noção de tempo e espaço E perder a noção de tempo e espaço Porque quero relógio Parar da gente no meu quarto Sempre que eu vou te mostrar Aqui na vida Nem sempre que eu vou te mostrar O que eu quero falar São versos e palavras Moradas na alma Envento cores, pozo Trago flores Até sinto dores Esse é meu jeito de viver Pensa que eu vou te levar Pra um outro patamar Pra uma entrega de alma e de prazer Se panguara eu vou te enlouquecer Não escolho a minha vontade de você Eu ando só Mas tenho tanta mão no peito Se deixar chegar de jeito Eu trago dois milões E a gente cai na sala Mostra seu vestido pro mundo Vou registrando isso tudo E o mundo é pouco pra você Aceita o meu convite Vem me ver só no Instagram Não vai dar pra matar a saudade de você A couples que eu vou te mostrar A CIDADE NO BRASIL